Música 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 Maravilhoso, parabéns A Maria Antonieta, o Ricardo É mais uma porta que se abre aqui no Rio de Janeiro Para nós podermos trabalharmos aí Hoje a RFP Juntos com a Caré Academia Com 100% de aproveitamento Então acho que é isso aí, é nosso trabalho Vocês viram o resultado Quero agradecer ao pessoal do Spotify O pessoal do Vale da NMA E mais uma porta, mais um lugar para a galera ver E pegar informações nossas Vambora Como diz o Senhor, rumo a toque Música Agora fala para a gente do evento que você está organizando Isso aí galera, dia 17 de dezembro Lá em Anchieta, vai ter o Universal Fight É um evento que nós estamos trabalhando para tentar colocar Todos os atletas da equipe RFP e das demais filiais para lutarem Aqueles que não tiveram o prazer de lutar e não conseguiram lutar esse ano Vamos lutar lá para fechar o ano de 2009 com chave de ouro Mário e Mário Vamos lá, vamos trabalhar Os psicólogos estão nessa? Sempre Agora eles fazem parte da nossa vida da RFP Estamos juntos Vamos dar uma mensagem para a galera Os psicólogos que adoram a RFP Mas a galera dos psicólogos Abração Continuem lá Apoiando esses dois malucos Não são malucos não São muito inteligentes São pessoas do bem Estão aí para dar informação para vocês Estão aqui sabendo a verdade que acontece nos bastidores E ali dentro Dentro da garola ou então dentro dos quatro cantinhos do ringue Eles estão botando tudo ali Branquinho, clarinho para vocês verem A verdade e a nossa realidade no dia a dia Quem é bom não está ali dentro Quem não é também está ali dentro Só sai um campeão melhor Márcio Cronário